Esta imagem ao vivo do interior de São Paulo, acidente entre ônibus e caminhão, uma pessoa morre, 12 ficam feridas. Quem está comigo acompanhando de perto vai trazer novidades pra gente, é o nosso Rodrigo Pagliani. Diga, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Brunão, bom dia a você que está acompanhando aí o SP no ar. Um acidente grave foi registrado logo cedo aqui em Ribeirão Preto. Nós estamos na rodovia Antônio Machado Santana, que faz ligação de Araraquara para Ribeirão Preto. Praticamente no quilômetro 14, quase chegando em Ribeirão Preto. Olha a imagem que a gente tem. O que vocês estão vendo são destroços da batida da estrada, com um caminhão que transportava areia com aquele ônibus. A imagem é impressionante. Nós vamos chegar perto aqui do ônibus pra vocês terem uma ideia como é que ficou a carroceria, como é que ficou a lateral desse ônibus. A história é o seguinte, Brunão. Aconteceu essa batida. Olha aí, olha aí. Nós vamos mostrar pra vocês. Doze pessoas estavam dentro de passageiros dentro desse ônibus, mais um motorista. Ou seja, treze ocupantes dentro desse ônibus que você vê. O que aconteceu? Estavam chegando em Ribeirão Preto, aqui é uma subida. O caminhão que transportava areia chegou a bater nessa lateral. Você vê que arrancou praticamente toda a lataria. Ó, abriu, abriu esse ônibus. Os bancos que estavam lá, muitos deles foram arrancados. A gente tem banco que inclusive foi retirado e colocado logo aqui do lado. Jorge, vamos mostrar aqui pro pessoal que tá em casa acompanhando a gente. As pessoas foram socorridas nesse local. Foi montado uma espécie de pronto-socorro, assim, do lado da rodovia. E várias viaturas do Corpo de Bombeiro e Resgate tiveram que vir. Assim, separaram as vítimas de acordo com os ferimentos. Infelizmente, nós tivemos uma mulher que perdeu a vida. Outras doze pessoas foram socorridas, duas delas em estado grave. Uma delas, inclusive, com parada cardíaca. A imagem que a gente mostra é essa. A rodovia tá parada ainda. A gente percebe ali, ó, mais de quilômetros e quilômetros de motoristas que estão sem poder trafegar por causa desse acidente. A pista deve ser liberada em torno de 15 minutos. Mas o ônibus vai continuar aqui pro trabalho da perícia. Voltamos com você em São Paulo. Obrigado.